E comigo no programa de Enta Nossa, António Botelho de Novo Horizonte, para dar bons conselhos sobre a nossa saúde, o nosso sistema, o nosso corpo, só que o que nós vamos falar hoje eu nem esqueci de pronunciar. Nós vamos falar hoje, o outro show nós falámos sobre o Fiat, o fio gordo e isto tudo, nós vamos falar um pouco de continuação do Biopuncture Drainer do nosso corpo. Biopuncture Drainer. Biopuncture é uma forma que a gente, que hoje no Cognac já não podemos usar, que é uma forma injetada, que ajuda a fazer uma limpeza, como é que se diz? Limpeza e limpar, uma discusação ao nosso corpo interior. O que é que acontece? Biopuncture Drainer, que vem, são dos órgãos que são envolvidos nisso, que é o fígado, como a gente falou outra vez, e também temos o rim. E as pessoas perguntam sempre, às vezes, quando eu digo eles, a gente vai fazer um Biopuncture Drainer, eu pergunto, o que é isso um Biopuncture Drainer? Biopuncture Drainer, quando nós temos uma doença, os dois órgãos mais importantes, que um consome e o outro atira fora, joga fora, como é que se diz em português. O que é que acontece? O fígado é aquele que consome tudo. O fígado consome tudo que a gente põe na nossa boca, alimentação, comprimidos, álcool, isto tudo que a gente coloca na nossa boca. E o rim é uma das coisas que limpa, joga tudo fora do nosso corpo. Sim, é o que disse para o rim, passa tudo para fora. Por esse esgoto. Para o esgoto para fora. Só hoje vamos falar, é muito importante como uma pessoa, quando a gente faz um Biopuncture Drainer, a pessoa é muito importante. Por exemplo, há muitas pessoas que estão intoxicadas com muita medicina. Não só estou falando de medicina sintética, como de medicina natural. Que há muita pessoa que toma muita vitamina sem saber o que estão a fazer. Pois já, já. A gente já falamos várias vezes isso no programa. O que é que acontece? Essas pessoas vão entrando numa intoxicação no corpo delas, sem elas saberem que estão, provavelmente ao invés de estão-se ajudando, estão-se prostitucando. Então, nesse caso, a gente usámos o Biopuncture Drainer. Antigamente era usado por meio de injeções no corpo, hoje não usamos tipo horário. Ok, então é uma fórmula de fazer uma limpeza? Uma limpeza ao nosso corpo interior. E antes era com... Meio via injeção. Injeção. Mas tu disseste que agora não é autorizado? Agora contra a lei. Não, agora no Canadá, o governo este ano, em Abril, cortou o Biopuncture tudo no Canadá. Era uma coisa nova no Canadá, uma coisa mais que é feita em Alemanha, em Europa. Era novo no Norte da América, mas era aceito, só que agora o governo retirou os seus gantropatas. Nós não podemos usar... Só na província do Ontário? Só na província do Ontário. Não, só na província do Ontário. Só no Ontário. E agora então é através de comprimigos? Agora através de líquidos. Agora através de umas gotas que a gente faz, leva 15 dias a fazer a stringer e isso é uma coisa que ajuda muito o corpo. Por exemplo, as pessoas estão com câncer, por exemplo. Estão a fazer quima, radiação ou forma injetada ou forma horária. Cheios de químicas. Químicas, tóxicos no corpo e essas formas de limpar as tóxicas do corpo a gente faz um Biopuncture Dringer. É uma maneira que o Biopuncture Dringer é um drinker, não é um detox. Muita gente forma um Biopuncture Dringer como um detox. Qual é a diferença? Porque um Biopuncture Dringer é uma coisa mais rush, uma coisa mais dura, uma coisa mais forte, uma coisa mais. E a gente só pode fazer isso por meio de entre 10 a 15 dias. Que a pessoa pode se sentir cansada, tonta... Durante o tratamento. Durante o tratamento, é que a pessoa está a fazer isso. Que a gente está a limpar as impurezas todas do corpo, que é para o corpo em si reconstruir tudo que está sendo destruído por os tóxicos que a gente está fazendo. E as pessoas que fazem isso, recomendas a qualquer pessoa ou... Qualquer pessoa. Isto tem que ser feito, claro. Ok, amém. Isto tem feito, a gente, por exemplo, claro, a gente tem que saber o Biopuncture Dringer, qualquer pessoa pode fazer isto. O que é que acontece? A gente temos, a primeira coisa, temos que ter atenção, temos que ver o pH da pessoa, a gente tira uma sample da orinha, nós vemos o pH da pessoa, se a pessoa está mais acalanha, mais ácida. Nós teremos a tensão, vemos o oxigênio da pessoa e o hydrate da pessoa. Aí a gente faz o Dringer. Antigamente, como era ajetado, a gente tinha os xixis que eram necessários para cada pessoa, que era necessário. Agora, como já é ajetado, é or. E a gente, assim, é uma concentruxa que nós fazemos, a gente dá, ok, põe ele, vamos fazer ele. A gente pode, em vez de dar 20 gotas, 30 gotas, a gente vai amendoindo, é uma concentruxa de 3 embalagens que a gente mistura e a gente faz aquele Dringer da pessoa. Só isso limpa todas as impurezas do corpo da pessoa. Normalmente, quando a pessoa faz isso, está a dizer que se podem sentir tonturas, assim, há side effects, não é? Sim, há um pouco side effects a fazer isto. Mas qual é o resultado final que a pessoa está a tentar ter? A pessoa está a ter, por exemplo, assim, se a pessoa está, vamos dizer, uma pessoa tem rheumatoidratratus, essa pessoa está a tomar anti-inflamatórios há 10 anos, chega um certo ponto o seu estômio fica habituado àquilo. E aí já não está funcionado, porque os tonos, o corpo já não funciona. O que a gente faz? A gente faz um Biopunction Dringer à pessoa, provavelmente aquele novo comprimido que essa pessoa está a tomar, é como fosse o primeiro dia que tomou. A gente limpamos toda a pessoa para fora, faz uma limpeza ao fígado e o que acontece, esta pessoa, quando marca os comprimidos, vai ser os tonos daquele comprimido, fica sempre toxica-se dentro do nosso corpo, dos comprimidos, não é? E o que acontece, a gente vai limpar isso que está nas paredes do nosso corpo, o nosso corpo vai absorver aquela nozinha e vai ser assim com mais energia, por exemplo, você vai dizer, ai, os comprimidos estão para fazer bem, eu estou melhor. E a gente mesmo fazendo esse Dringer vai ajudar o rheumatismo, porque o rheumatismo é uma forma de toxins que vai no zango que passa pelos nossos ossos. Sim, sim, exatamente. Só essa é uma maneira de a gente fazer limpar isto para fora, fazendo o Biopunction Dringer e a pessoa, com o próprio tratamento, começa a ver um efeito ainda melhor, começa a sentir-se ainda melhor. Uau, eu sei que tu disseste que havia dois órgãos, só falamos mais sobre o fígado, a limpeza do fígado, o que é que limpa tão bem. E agora também o Biopunction Dringer também combina o rim, se a gente vai limpar o fígado que está a perceber as coisas que a gente está colocando, também agora temos que também limpar aquele que joga fora. Ah, ok, então vamos poder falar nisso no próximo programa, porque nós não podemos falar tudo no mesmo programa, não temos tempo, mas eu acho que é interessantíssimo, e para as pessoas que quiserem ter mais informação, obviamente podem entrar em contato contigo, podem entrar em contato com os médicos, os médicos fazem isso? Não, não são natropatas, não são natropatas, já que fazem Biopunction Dringer. Ok, então não vale a pena falar com o seu doutor sobre isso. Eles nem sabem sobre isto, nem sabem e talvez nem vão saber o que é isto. Exatamente, porque não é mais químico. Ok, muito obrigada, Tony. Nós vamos continuar a conversa para apresentar-nos para a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto